Olha aí, pessoal. Uns parelhinhos aí topados. Uns parelhos topados aí, pessoal. Quantos? Qualquer uma dessas é 3,200. Qualquer uma é 3,200, pessoal, aqui na frente do gado da cidade do Tamira, viu? Olha aí, ó. Beleza? Isso aí, curta, compartilha e inscreva-se no canal. Contato? 87-988-28-7953 Fala com? Elvis de Venturosa. Beleza, olha aí, pessoal. Quem estiver interessado em fazer um negócio é só contactar, viu? Pessoal, em junho vai ter a primeira feira agropecuária de Carnaíba, ok? É uma exposição com bovinos, caprinos, ovinos. Será no sítio Varjota, certo? Fazenda João Ferreira de Carvalho. Organização Tantão e Família, ok? . . . . . Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto